E ela dança, remexe a bundinha, noite inteira no forrão Quando ela chega anima a galera, chega até levanta o pau E os moleque que fica babando, não sabe o que ela é capaz E ela gosta de cara safada, vou mostrar como é que faz Se pega ela, ó, aperta ela, arrocha ela no passo do relá-relá Se pega ela, ó, aperta ela, pega ela no passo do relá-relá E ela dança, remexe a bundinha, noite inteira no forrão Quando ela chega anima a galera, chega até levanta o pau E os moleque que fica babando, não sabe o que ela é capaz E ela gosta de cara safada, vou mostrar como é que faz Se pega ela, ó, aperta ela, arrocha ela no passo do relá-relá Se pega ela, ó, aperta ela, arrocha ela no passo do relá-relá Vai, 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 vai Vem comigo, ó, senhor Se pega ela, ó, aperta ela, arrocha ela no passo do relá-relá Se pega ela, ó, ó, se pega ela, ó, aperta ela, arrocha ela no passo do relá-relá Vá, vá, vá Se pega ela, ó, aperta ela, arrocha ela no passo do relá-relá